E aí pessoal, falar sobre o ruído da caixa do CK99, né? Todos ali, a gente constatou que todos os modelos, praticamente 99% dave essa vibração na parte do Orpressory, né? Então eu vou tirar ali, fazer aquilo que o amigo lá fez, o Rodrigo fez Aí eu vou ver como é que eu vou colocar ali o calcinho E... Aí eu vou mostrar agora como é que é No meu não é tanto, mas tá ali Tá a função Bass Blast É onde, no meu realmente é no Bass Blast mesmo Só que eu escuto, né? Quando é o grave bem seco, ó Ó, escuta a vibração, ó Se eu erguer mais, já não percebe, ó O meu tem que tá entre o volume 15 e 20, ó E é bem pouco, ó Quase não percebe, mas tá ali o ruído Tá só essa caixa funcionando, aquela ali tá desligada O meu é bem pouco o ruído, quase não percebe, ó Ó, agora deu pra escutar no meu, ó Deu pra perceber, mas o meu é bem pouco a vibração Tive que baixar o volume, é bem no 15 ali que dá pra perceber, né? Eu vou abrir agora a lateral aqui, ó Pra fazer isso ali Eu vou abrir, ó, pode ver que não percebe Só quando tá no volume 15, ó Agora, ó O meu é bem pouco, aí é só pegar as chaves, ó Vim aqui e tirar a alça, né? Ó, tirei os parafusos, vamos tirar a alça, ó Só puxar Cuidar que ele tem uma borrachinha aqui em volta Às vezes ele pode sair junto ou não, né? Essa borrachinha Tem uma cola aqui Meia Uma cola meia de sobra aí no canto Vamos tirar ela Vamos tirar tudo aqui, ó Borrachinha Aqui tá ele Caramba, cara, é grande o ímã Colocar ali a mão Não dá Nossa, é bem grande o ímã Circunferência bem grande Tem a ímã duplo sobreposto Mais ou menos uma polegada O ímã Vamos ver onde é que ele tá Eu achei até que ia ser maior pra colocar a mão aqui Não, mas dá pra colocar a mão Vamos ver aqui Isso aqui era bom, cara, abrir a caixa Ah, e ela é inclinada Esse Warpress Rehor, ó Ele é inclinado aqui nos 10 ou 15 graus o ângulo Ele é um pouquinho inclinado assim, ó Ele não é totalmente reto Pressurização, ó Ele vem mais ou menos assim, ó É inclinado Cara, mas é uma parte de um ímã Grande Ali a parte dos médicos são selados Aqui do Twitter não dá pra abrir direito Deixa eu abaixar o grave aqui É lá em cima que ele deve vibrar Vamos ver agora As cantoneiras ali Vamos ver onde é que ele tá vibrando aí É que o meu é muito pouco, ó Ó Aí o barulho É lá em cima Vou pressionar aqui, ó Só de botar a mão já parou, ó Só escorei e já parou de vibrar Ó Soltei Já tá vibrando Nossa, que ventão Que lá que... O meu é bem pouca vibração, né? Vocês perceberam? Só escorei ali de leve E ele já parou Coloca ali, ó Um calcinho ali, ó É lá naquela parte de cima Que ele vibra Ó Se eu erguer bastante Já não... Tem que tá no volume O meu tem que tá no volume baixo, ó Tá no 14 14, ó Só de pressionar aqui Já parou, ó Temos que é mais Não dá pra identificar bem Mas é ali que ele... Que ele tá vibrando, né? Botar um calço ali Achei que ia ter mais espaço É bem ali Aqui tu coloca um calço ali Entre aqueles dois lugares ali, né? Que é onde ele vibra O bom seria abrir E colocar a manta acústica, né? Aí termina essa coisa Eles só não fazem isso Porque a manta acústica Diminui um pouco o SPL Nos graves secos Que eu particularmente não gosto Não curto E a manta Não deixa o ar bater seco na madeira, né? O bom seria abrir Mas é por causa da garantia Mas se eu ficar mais tempo com ele Eu vou... Eu quero abrir E fazer o revestimento acústico nele Ver se vai sanar Aqui tá as duas estaquinhas Uma pra cada caixa Fiz inclinadinho Cortei, né? Aí você corta inclinado Eu vou mostrar aqui Mais ou menos O que que deu, ó De distância Aí começa mais ou menos Em dois centímetros e meio E vai até Até treze e meio Comprimento aí Dez centímetros O bom pra ficar bastante preso Na parte de trás O ar perfeito Essa parte de trás Ficar nessa madeira aqui, ó Nessa aqui Não nessa outra aqui Pra ele poder ficar Toda ela inteira E isso pressionando A madeira lá, entendeu? Eu não vou colocar assim, ó Tá vendo aqui, ó? Pra ter mais a ideia, ó Assim não, ó Vou colocar dessa maneira, ó Essa parte reta Que vai pressionar Em toda a continuidade dela Lá no pressurização, né? Então vamos ver aqui, ó Ficou mais ou menos isso aqui O comprimento Pra quem vai fazer aí Que tem o seu, ó Começa em dois centímetros e meio Vai até treze e meio E já vai pressionar, né? A madeirinha, ó Isso aí Essas As medidas dela, né? Então mais ou menos Nove centímetros Em média Aí você começa com Dois centímetros e meio E vai chegar aí Até uma espessura De três centímetros e meio Essa parte Mais ou menos Uns cinco centímetros, né? E daí Na largura total Dela ficar Isso aqui independente Pode ser mais largo Ou estreito Essa aqui não interfere E o bom é ser no mínimo Nessa largura Aí nessa largura Até seis centímetros, né? Vamos botar pra tocar Vamos ver se Agora ele tá sem, né? Tá normal Vamos ver se vai dar vibração É que o meu vibra bem pouco, né? O meu não é tanto O meu é bem pouquinho, ó Começou, ó Deixa eu botar mais um gás, ó O meu é bem pouco É daquele volume Se eu trocar a equalização Eu já paro, ó Deixa eu botar o Bass Blaster Aqui que é onde ele Ele busca mais o forte Ó Vou botar a mão que vai botar E vai parar, ó Vamos solucionar já agora, ó Vai lá, ó Ó, já parou, viu, ó Deixa sem ainda Tá vibrando, ó Escuta que vai parar, ó Só apertei, ó Já parou, ó Simples Bem simples mesmo, né? Já parou a vibração da caixa Perceberam que é bem simples, né? Nessa lá Tira a alça Corta uma madeirinha Ou qualquer coisa Um calço Só que agora Eu vou ter que ver Como é que eu vou prender ela lá Se eu vou passar cola Porque o cara pode um dia Mexer pra cá e pra lá E o calço até cair, né? Conforme o grave Ele pode ser que ele Acaba saindo de lá Mas o que vai acontecer? Ele vai cair no fundo da caixa Tu abrir a alça Enfia a mão lá dentro E pega ele, né? Não tem perigo Se ele cair de lá, né? Não vai entrar Pra alto-falante De nada, né? Mas tentar deixar ele Preso ali Com um colo Ou com algum parafuso Vou ver como é que eu faço Isso agora Só lembrando também Que estava tocando Só essa caixa A outra estava desligada, né? Do teste ali E outra Eu também achei que era MDF a madeira Mas não é aglomerado Igual o que a Panasonic usa A Philips usa Porque a LG Até os outros modelos anteriores Era de MDF Aquilo que se pega umidade Só estufa Bem mais resistente É uma batida e tal Agora não É só esse aglomeradinho mesmo Isso é bem sensível Tenta tu raspar Bater Arrancar um pedaço Da caixa, né? Uma coisinha bem MDF Aglomerado, né? Não é MDF, né? A madeirinha bem mais Já estão reduzindo o padrão, né? Já não era mais Que nem a Sony também A Sony também reduziu Muitos anos já Ela sempre usava MDF E agora está só dessas madeirinhas aí Chuchulinha aí De aglomerado Até eu pensei Em tentar Só deixar pressionado Quem quiser Eu acho que não tem perigo De De cair só pressionando Mas eu Para garantir Como tinha uma cola aqui sobrando Passei um pouco de cola Uma cola adesiva Essa cola aqui Foi a cola que eu usei Para colar as calotas Do 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 NX8 Lá Que eu coloquei Aquelas da Eros Então a colinha adesiva ali Não vai ter perigo De caso Cair para baixo Mas não tem problema Se caso cair Você só abre E pega De volta o calço Mas pelo menos Fica garantido Que não vai ter Essa possibilidade De sair fora Vamos colocar ali Com a cola já Mais ou menos Aqui Beleza Agora só fazer Na outra caixa Valeu Isso aí Já coloquei Está pronto Agora fazer Na outra caixa Só cuidar Na hora de apertar Os parafusos Não precisa Dar muito torque Não precisa arrochar Despanar a rosca Afirmou bem Feito Sem vibração Nas caixas Resolvido Mais uma coisinha Que eu esqueci De falar Quando eu Fiz a outra caixa Colocando A Cantoneirinha ali O que faz Essencial Tipo O Max 9000 Ah o pessoal Ah mas o Max 9000 Você não precisava Fazer isso Sim Não precisava Fazer isso Porém Como eu disse Nunca tem uma marca Que faz um produto 100% Eu não entendo isso O que esses engenheiros Pensam Eles não conseguem Desenvolver um produto Sempre estando 100% O Max 9000 Em vez de vir Com as alças De pegador Que é simples É cara E faz uma diferença Enorme ter na caixa Mas enfim O Max Tu pode pegar na frente Ele tem os lugares ali Beleza Então tranquilo Agora As cantoneiras Que não vem no Max 9000 Isso aqui faz toda a diferença Que nem agora Eu larguei a caixa Deitada no chão Ou quando eu vou Eu vou largar Eu não consigo Largar ela Em 90 graus Bem certinho No chão Eu sempre vou Largar um canto Ou outro Então assim O Max 9000 Vem os pezinhos De borracha Mas não adianta É aqui no meio E logo É que nem esses Pezinhos de borracha Aqui ó A maioria das pessoas Isso aqui não cuida Arranca fora E aquelas borrachas Que vem no palaçone É a mesma coisa A primeira arrastada O pessoal já Já perde Entende? Então tem que Já no Max 9000 Que nem eu fiz O Max 3500 Eu já ia ter Que comprar as cantoneiras Ia ter que colocar Já ia gastar Com cantoneiras Umas boas Aí já ia gastar Na faixa de 60 70 reais Aqui pelo menos Não gastei nada Só peguei as madeirinhas Que eu tinha E coloquei ali E resolvi Né? E essas cantoneiras Tu tem que ter Ainda mais uma caixa De som grande É obrigatoriamente Tem que ter Essas cantoneiras Pra proteção Tu não vai conseguir Largar a caixa Sempre vai largar de canto Não vai transportar No carro Às vezes coloca Deitada Entende? Tem que ter Essa Então assim Ah, mas o Max 9000 Não tem essa Vibulação nas caixas É simples de resolver Mas o Max 9000 Não tem as Não tem as cantoneiras Eu ia ter que gastar 70, 80 reais E ainda não tem O acabamento Traseiro da caixa Né? Então é Bem essa diferença Aí que tem De um e outro Né? Mas como eu disse As marcas parecem Que nunca acertam 100% Mas fazer o que? É isso aí É que nem o Zux O Zux Quem sabe conhece Os dutos deles São bastante ruidosos Dependendo do volume Que tá ali Alto e grave Faz ruído Então assim Os caras Não existe Uma perfeição Sempre tem Alguma coisinha Ou outra Bom que também É simples resolver O Max 9000 Também vai lá Compra Se eu tivesse optado Pelo Max 9000 Teria comprado As cantoneiras E colocado Que nem fez O 3500 E ficou Muito mais show Eu tirei minha camisa Vamos ver A pressão Tchau 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 Tchau